Fala, galera abençoada desse meu humilde canal. Galera, me mandaram um vídeo aqui de uma senhora, de uma membra da Assembleia de Deus, que tentou entrar num congresso de mulheres com um filho dela e não conseguiu, foi barrada. Entendeu? Eu não sei se esse vídeo é antigo, se ele é novo. Eu sei que me mandaram e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês. Beleza? Vamos ver esse vídeo, é um vídeo curto, tá bom? Mas pelo que eu entendi nesse vídeo, parece que ela foi tentar entrar no congresso de mulheres, né? Com o filhinho dela e foi barrada. Então ela ficou revoltada e gravou um vídeo reclamando disso daí, né? E tentaram ainda ficar seguindo ela, ela tá gravando e o povo seguindo ela ali da igreja. Vamos ver esse vídeo? Mas olha, deixa aquele likeão, se inscreve nesse canal aí, ativa o sino e comenta bastante. Valeu? Fiquem com Deus e fui! Oi, bom dia! Não, não, vai, vai. Mas eu vou botar na rede social. Bom dia, estou aqui na igreja de Abrelinha, a igreja de Abrelinha, a igreja de Abrelinha. Aqui é meu pastor. Hoje é meu filho, minha filha. E meu jeito de falar é alto, só que eles não entendem isso que eu tenho problema na voz. Falei com ele que minha filha ia entrar. Por quê? Eu tenho fotos provando o pastor, trouxe filhos, se está fardado, tem uma foto provando isso que eu estava em casa assistindo. E pastor pode trazer filhos, missionário pode trazer filhos. Eu, da bruja, faço parte de um dos, uma cidadã, comprei duas bruxas, cada bruxa 110. Quero, quero, entrar com a minha filha na igreja e a igreja está proibindo. Por quê? Botaram uma lei, três, que criança não pode cultuar. Entendeu? Entendeu? Aí, aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Congresso de Mulheres querendo proibir criança em prática de culto. Tá vendo? Agora eu vou ter que ligar pra delegacia, porque eu quero que prove dentro da lei. Eu quero que prove dentro da lei. Onde é proibido uma criança entrar. Eu tenho um quadro só pro senhor.